Olá, internautas que nos acompanham aqui no canal da Metsu no YouTube, eu sou meteorologista Estel Cis e eu queria te convidar, se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso, se inscreva, aciona o sininho para ser notificado a cada vídeo novo que vier por aqui, vai ter vídeo interessante nesta semana e também curta as informações e deixe o seu comentário para a gente, para que a gente possa trazer aquela informação que seja do seu interesse e que possa contribuir com a sua atividade. Conheça também Metsu.com, aqui você encontra os gráficos, mapas, as ferramentas que a gente usa para fazer a previsão do tempo, as nossas análises, tem projeção para seis meses, de hora em hora, muito conteúdo exclusivo que só a Metsu traz para você e aliás não precisa ser assinante não, você pode acessar lá e conhecer um pouco do nosso trabalho, só navegando pelo site e conhecendo esses conteúdos que a gente deixa lá atualizado todo dia. Conheça lá então Metsu.com, vamos ao mapa dos dez dias aí de previsão de chuva. Vamos começar então com esse mapa mais nacional, aqui a gente consegue ver o comportamento da chuva, é a soma da chuva nesses próximos dez dias em toda a América do Sul, duas áreas ganham destaque, o extremo norte e o extremo sul. Vamos começar pelo sul, que a gente tem uma grande concentração de chuva, veja que é uma extensa área associada a uma frente que estará bloqueada, tem um bloqueio atmosférico que não vai deixar esse sistema avançar muito, na semana passada também tivemos um sistema semestacionário, mas ele estava mais ao norte, entre Paraná, Santa Catarina e o sul de São Paulo, e agora esse vai estacionar mais ao sul e esse bloqueio atmosférico aqui não vai deixar esse sistema avançar muito, especialmente a partir da quarta-feira desta semana. Então, nesses dez dias o que se espera é que os volumes fiquem maiores aqui entre o Uruguai e o sul do Rio Grande do Sul, alerta aí para a situação de enchente importante que pode acontecer no Uruguai, veja aqui os acumulados de até de 200 milímetros em algumas partes, 200 a 300 milímetros. Norte da Argentina, que é muito bem-vinda essa chuva, porque a Argentina em algumas províncias passa por uma situação de queimadas muito forte, muito preocupante, uma situação severa, drástica aqui, com grandes prejuízos, e o sul do Rio Grande do Sul precisa ainda de chuva porque não teve uma recuperação do quadro de estiagem, então é uma chuva muito bem-vinda aí para este setor. A gente observa aqui mais ao norte, o estado de Roraima, Matapa, uma condição maior de instabilidade, e depois o litoral do Nordeste, que tem alguma projeção de chuva aqui entre o sul da Bahia e o Espírito Santo, a gente vai ter a situação de um ciclone anômalo nesta semana, que pode aí trazer alguma instabilidade um pouco mais forte aqui para o setor leste do Nordeste e até mesmo partes do litoral do Sudeste do Brasil, que eu vou detalhar a cada região. Previsão para o sul, então, principalmente Rio Grande do Sul, a gente tem aqui essa grande concentração aqui de volumes de precipitação em toda a fronteira com o Uruguai, destaque aqui para a zona sul, que é realmente uma região, na Lagoa Mirim especialmente, ainda faz falta chuva, faz falta água, e essa projeção indica aí em questão de 10 dias, mas isso deve acontecer num período menor, essa provisão para 10 dias, mas essa instabilidade ela começa a atuar a partir desta quarta-feira, inclusive com risco de alguns temporais, mas avança um pouco mais no final da semana. Então esses acumulados aqui serão muito grandes no curto espaço de tempo, podem vir a trazer transtornos, mas por outro lado contribuem com os rios mananciais da região, que ainda não se recuperaram totalmente da estiagem do início do ano. Então é importante esse volume de precipitação, que também vai se distribuir pela campanha e pela fronteira oeste. Mas em direção à faixa central do estado, acumulados entre 50 e 100 milímetros nesses 10 dias, indo em direção do centro para o norte, a gente vê uma redução da perspectiva de chuva, e neste setor aqui do Planalto, Médio, Uruguai, mesmo parte das missões, praticamente sem chuva nesses próximos 10 dias. O mesmo no meio oeste catarinense, predomínio de tempo seco, nordeste da Argentina e grande parte do estado do Paraná. Apenas aqui as regiões metropolitanas, tanto de Florianópolis quanto de Curitiba, que tem alguma instabilidade passageira, mas nada significativo. Indo em direção ao sudeste, o sudeste que essa semana terá uma situação interessante, um ciclone anômalo com características subtropicais, deve avançar do mar em direção à costa, trazendo a instabilidade, se aproximando e trazendo a possibilidade de nuvens, de chuva e até mesmo de vento. Então isso pode contribuir com um pouco de chuva, mas vejam, os acumulados não são altos, acumulados na casa de 5 a 10 milímetros, em boa parte do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, alguma área aqui de chuva de 50 milímetros. Minas Gerais também, o nordeste aqui, esse setor mais leste com acumulados baixos, mas boa parte de Minas Gerais e também do estado de São Paulo sem previsão de chuva, São Paulo mais o Vale do Ribeiro e a parte litorânea, com volumes baixos de precipitação. E aí, tempo seco, baixa umidade, todo aquele cenário típico de inverno. Centro-oeste volta a secar, nós tivemos chuva na semana passada, com bons acumulados, especialmente no Mato Grosso do Sul, isso não se verifica para esta semana, semana não só esses 10 dias, previsão então de tempo seco, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso com alguma condição aqui mais ao norte, mas também com baixos acumulados, e Goiás sem chuva por esses próximos 10 dias, mantendo o cenário de ar seco, de calor e risco de queimadas. Indo em direção ao nordeste do Brasil, a gente vê que a manutenção do tempo seco no interior, Ceará praticamente sem chuva, Piauí, a região aqui do Maranhão, com alguma instabilidade mais ao norte, também no setor oeste, Bahia com volumes mais altos, aqui em toda a parte litorânea, entre 50 e 100 milímetros, o mesmo Sergipe e Alagoas, então temos esse ciclone anômulo que pode contribuir com volumes um pouco maiores de precipitação na Bahia, mas o interior segue com o tempo seco. Indo mais ao norte, aqui Pernambuco com volumes baixos de precipitação, na casa de 20 milímetros, a Paraíba também o interior seco, a parte litorânea com 10 a 25 milímetros, Rio Grande do Norte praticamente sem chuva, a não ser o setor mais leste. E aí o Ceará, interior aqui da região, realmente com tempo seco e também com uma condição de baixa umidade, de temperatura alta, com risco de queimadas. E por fim, não menos importante, o norte do Brasil tem, nesses próximos 10 dias, a chuva se distribuindo um pouco mais pela região. Eu lembro que na semana passada a gente tinha esse setor aqui da metade sul sem nada de chuva, o cenário mudou um pouco para essa semana, Roraima e Amapá continuam com volumes maiores e que podem chegar a 100 milímetros, mas a região aqui, mais a região aqui do norte do Pará e também em parte do Amazonas, com essa condição de volumes perto de 100 milímetros, Rondônia entre 25 e 50 milímetros em alguns setores, o Acre também, Tocantins continua praticamente sem chuva nesses próximos 10 dias, e o sul aqui do Pará com volumes baixos, mas ainda assim bem-vindo, um período de nebulosidade com baixos acumulados, deve acontecer também no sul do Pará. Mas o que a gente vê é uma distribuição melhor da chuva na região nesses próximos 10 dias. Mais informações que não param nas redes sociais da Metsumeteorologia e nos próximos vídeos. Até lá! Tchau! 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 Tchau!